Produzir café em Santa Catarina é possível! Confira na dica Vale Agrícola! Bom pessoal, vocês já imaginaram produzir café aqui em Santa Catarina, ou em toda a região sul do Brasil? No projeto, nós temos mais de 200 plantas de café, temos 40 matrizes já que estão produzindo, e a nossa ideia é plantar 500 pés de café. Então geralmente o café não se adapta muito bem nas regiões mais frias, ou que tem incidências de geadas. Mas aqui, como ele está inserido num contexto agroflorestal, com plantas que protegem ele nas estações mais frias, E na época que ele precisa de sol, a gente poda as plantas que estão acima dele, entra a iluminação suficiente para ele produzir os grãozinhos de café. A gente já está colhendo, já estamos beneficiando o café, então a ideia do nosso projeto é plantar 500 pés de café. E uma forma natural de a gente consumir o café é assim, você pega o grãozinho e come ele inteiro, in natura. Ele tem um gostinho de uma polpa assim parecida com o ingá, bem docinho, e muito natural. Então por exemplo assim, aqui a gente usa a estratégia que a natureza usa para se desenvolver, a gente consegue enganar a natureza usando ela mesmo a favor dela para produzir coisas que habitualmente não se produziriam na nossa região. Um café orgânico, agroflorestal, um baita sabor e um grande atrativo que a gente tem para o nosso turismo aqui da região.